Olá a todos e bem-vindos. Então, hoje meu vídeo vai ser bem curto. Eu quero falar só o que é exatamente uma empresa de tecnologia do ensino. Nós falamos isso. O que é exatamente uma empresa de tecnologia do ensino? Bem, nós temos na Fluix quatro missões, quatro objetivos. Primeiro, queremos usar a tecnologia para melhorar a qualidade do aprendizado. Queremos também criar ferramentas novas e tools novos, tecnologias novas que possam aumentar a capacidade do ensino. Número três, nós queremos conectar as pessoas, usar conectividade para conectar as pessoas para elas poderem achar um ambiente onde podem praticar os idiomas deles. E número quatro, queremos usar uma metodologia muito eficaz, muito simples de aplicar, que encurta o tempo de aprendizado o máximo possível. Então, isso seria uma empresa de tecnologia do ensino. na Fluix, nós nunca estamos felizes com o status quo, nunca estamos felizes com o jeito que as coisas estão. Sempre estamos querendo buscar melhorias e tecnologias nessa área. Quem não conhece, por favor, entre no site www.fluix.com, www.fluix.com, entre no site, conheçam a Fluix e eu espero ver vocês, a parte da família Fluix. Muito obrigada, meu nome é Karim Roshidi. Não esquece, se vocês estão gostando do vídeo, não esquece de deixar o like, de compartilhar com seus amigos, vai ter muito mais conteúdo que nós vamos fazer para vocês em 2019. Espero que vocês gostaram e eu vejo vocês no outro lado. Não esquece, se você gostaram de ver vocês no outro lado. Não esquece! E aí